Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão João tem observado uma queda de 5% no preço do quilo do feijão de corda com relação ao mês anterior nos últimos 5 meses consecutivamente Se N é o número de meses desde que o preço começou a baixar e X é o preço do quilo de feijão Qual das seguintes expressões modela o preço do quilo de feijão neste período de tempo? Muito bem, inicialmente a gente não sabe o preço do quilo do feijão vamos representar pela letrinha P Esse preço sofre uma redução de 5% a cada mês Se ele sofre uma redução de 5% ele passa a ser 95% do que era antes Então para calcular o preço do quilo de feijão após um mês a gente vai multiplicar por 0,95 Exatamente, inicialmente a gente está imaginando que o preço do quilo de feijão está sendo representado pela letrinha P Ao sofrer uma redução de 5% ele passa a ser 95% do que era antes Para calcular 95% do que era antes eu multiplico por 0,95 Certo? Então isso aqui após um mês No mês seguinte acontece a mesma coisa Está sempre reduzindo 5% Reduzindo 5% em relação ao mês anterior Bom, se aqui houve mais uma redução de 5% quer dizer que o novo preço corresponde a 95% do que era antes Para calcular 95% do que era antes eu multiplico por 0,95 Então eu vou multiplicar esse valor por 0,95 Então o preço aqui vai ser P vezes 0,95 só que ao quadrado, ok? Porque eu estou multiplicando por 0,95 de novo, tá? E assim vai, né? Se a gente considerar mais uma redução de 5% Significa que o novo preço é 95% apenas do que era antes Para calcular 95% do que era antes eu multiplico por 0,95 Como no valor anterior aqui já aparecia 0,95 ao quadrado Ao multiplicar de novo por 0,95 vai aparecer 0,95 ao cubo E assim vai, ok? De tal maneira que o preço num determinado momento vai ser dado por o preço inicial Vezes 0,95 elevado a um certo expoente N Onde N é o número de meses desde que o preço começou a baixar, ok? Então a única expressão que apresenta algo semelhante a isso aqui É a expressão que aparece no item C de casa, certo? Nesse item temos X igual a 4,8 Dando a entender que o preço inicial era de 4,80 reais, certo? Vezes 0,95 elevado a N De maneira análoga ao que nós explicamos aqui Se este vídeo te ajudou Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando com questões da Unifor sobre porcentagem Tente resolver essa aqui Uma empresa possui 100 carros Sendo uma parte com motor a gasolina E o restante com motor flex Que funciona com álcool e com gasolina A empresa resolveu que nesse conjunto de 100 carros 30% dos carros com motor a gasolina E 30% dos carros com motor flex Sofrem conversão para funcionar com gás GNV Gás natural veicular Sabendo-se que após a conversão 66 dos 100 carros desta empresa são bicombustíveis O número de carros tricombustíveis é de Aí você tem os itens É isso aí Espero que você tente resolver Se você conseguir Deixe um comentário explicando como você fez A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! 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 Tchau!